Muito bem pessoal, o professor Alisson Barros aqui na área, professor do Psicologia Nova, o nosso cenário novo e olha só, nós acabamos de lançar o curso para a Procuradoria Geral do Distrito Federal e essas são as principais informações que você tem que saber nesse momento. Primeira coisa, Banca CESP, Sebrasp, uma velha conhecida nossa, nós já trabalhamos muito com essa banca, temos uma lista enorme de pessoas aprovadas nesse tipo de concurso, aquela história de uma errada, não uma certa e tal, o que gera trauma para muitas pessoas, mas nós não temos medo disso, ok? Vagas para psicólogo, uma vaga mais cadastro de reserva, vale a pena fazer esse concurso? Vale. Era um concurso que, vou dizer a verdade, nós não estávamos esperando, acreditávamos que esse concurso só sairia junto com os outros de Procuradoria e Defensoria lá meados de 2020, mas já saiu agora, não tem problema, a gente já garante pelo menos o seu Natal. Olha só, remuneração inicial R$7.320,00. Professor, plano de cargos e salários é bom? É. Eu consegui algumas informações de alguns alunos que se interessaram nisso daqui e encontrei várias informações em todos os cenários, a informação é muito positiva, ok? Eu vou mandar depois para vocês, colocarei até na descrição do nosso curso a informação oficial sobre o plano de cargos e salários, os benefícios também dessa fantástica carreira. São 40 horas de trabalho, as inscrições vão até o dia 3 de fevereiro, então tem tempo para você decidir. Tem não, tem não, porque nós já começamos o nosso curso, já temos aula no ar e nós vamos conseguir, mais uma vez, esse primeiro lugar nessa banca, que é a nossa banca. Foi o primeiro concurso que eu trabalhei, foi para a banca CESP, foi lá no STJ, Long Time I Go e vocês já sabem da história. A prova é no dia 22 de março, então tem tempo, olha só, dezembro, janeiro, fevereiro, fevereiro, março. Professor, mas eu só quero estudar depois do carnaval, ou depois do natal, ou depois do ano novo. Não tem problema, o seu concorrente já está estudando e ele tem mais chance de passar por estar estudando agora do que você. Então, é um sonho de verdade? Está plantando? Você está semeando? Pode ser que dê certo, pode ser que não, o concurso é um risco. Dá uma olhadinha no nosso curso, na descrição do nosso curso, nosso calendário, vale muito a pena, eu vou ser o professor desse curso e, enfim, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, com o Batman, comigo, não tem problema, a gente está aqui para sanar as suas dúvidas. Essa daqui é a descrição geral e você tem que procurar essa imagem lá no nosso site, a imagem do nosso curso. Valeu? Um abraço, então, e te vejo na aula de número 1. Tchau, tchau.